Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nosso programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Já estudamos todos os livros do Velho Testamento e agora estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. No programa de hoje concluiremos o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. No final desta carta, Paulo faz uma comparação entre o que ele chama de obras à carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é composto por nove partes. As três primeiras nos incentivam a olhar para dentro de nós mesmos, que é o amor, alegria e paz. Muito do que se chama de amor hoje não tem nada a ver com o que Paulo quis dizer aqui. Paulo estava se referindo ao amor ágape, descrito no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. De acordo com Paulo, quando vivemos o amor ágape, experimentamos um tipo de amor que é indestrutível porque é incondicional. Ele é irresistível porque é inspirador para aqueles que o recebem. Quando esse amor ágape sai de você, é o fruto do Espírito se manifestando. Esse amor não vem de você, mas de Deus. Só Deus pode amar com o amor ágape. E a única maneira de amarmos com este tipo de amor é se Deus amar através de nós. O amor ágape é expresso através da nossa vida, nos relacionamentos com outras pessoas. E isso acontece como manifestação do fruto do Espírito em nós. Paulo fala que a alegria é um fruto do Espírito. Você já se perguntou qual é a fonte da alegria? Tem pessoas que acham que a alegria despenca do céu indiscriminadamente sobre umas pessoas e sobre outras não. Errado! Não é isso que as Escrituras ensinam. Jesus ensinou que as circunstâncias não importam. Você pode ter alegria. O Espírito Santo pode dar alegria porque ela é uma evidência de que Ele habita em você. Conheça um pastor que há 45 anos quis trabalhar na igreja do pastor que o tinha levado a Cristo. Aquele pastor tinha o dom da exortação e sua pregação captava a atenção de todos que a ouviam. O jovem pastor trabalhava na área social e disse ao seu pastor que gostaria de fazer parte de sua equipe. Depois de pouco tempo, aquele pastor disse que aquele jovem deveria ir para uma outra cidade, pastorear uma congregação. O jovem pastor ficou desanimado, mas aí seu pastor mostrou para ele o versículo 4 do capítulo 6 de Gálatas, que diz A alegria daquele jovem pastor era o ministério do seu pastor e não o seu próprio ministério. Mas o pastor disse que ele deveria ter a alegria de ser usado por Deus. Por isso, o fez ir para uma cidade distante, 25 quilômetros. E foi assim que o pastor Dick Woodward começou o seu ministério, que depois se tornou o ministério Encontro com a Palavra. Por muito tempo não aconteceu nada, mas quando Deus começou a abençoar aquela igreja, houve muita alegria. Quando somos frutíferos, temos alegria, mas há outras coisas que nos levam à alegria. Paulo diz que existe alegria pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. É por isso que Paulo pôde escrever a epístola da alegria aos filipenses. E ele estava na prisão quando escreveu esta carta. Naquela carta, Paulo fala muito sobre alegria. Se você estivesse na prisão, principalmente numa prisão em Roma, você escreveria sobre alegria? Paulo pôde escrever sobre alegria quando estava preso, porque alegria é fruto do Espírito e ele estava cheio do Espírito Santo lá dentro da prisão. As partes do fruto do Espírito são nove. Além do amor e alegria, existe a paz. A condição para se ter paz é ter o Espírito Santo habitando em você. Paulo diz que esta paz transcende a compreensão humana. Corrie ten Bum foi prisioneira num dos campos de concentração nazista e saiu de lá com sua fé ainda maior e mais triunfante. Ela tinha uma paz incompreensível porque era cheia do Espírito, uma paz que transcendia a compreensão humana. Depois de falar sobre amor, alegria e paz, Paulo lista mais três partes do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz são sentimentos que vêm de dentro de nós, cuja fonte é o Espírito Santo. As outras partes do fruto do Espírito têm a ver com o nosso relacionamento com outras pessoas. Paciência, amabilidade e bondade. Eu não sou naturalmente paciente. Como sou pastor, deveria ser, mas engano todo mundo porque na carne, quando não sou guiado por Deus, quero tudo para ontem e do meu jeito. Imagine um patinho nadando calmamente num lago. Superficialmente ele parece calmo e tranquilo, mas lá por baixo da água as suas patinhas estão fazendo maior esforço. Eu sou como um pato e sei que se quiser ser paciente, terei que recorrer ao Espírito. Essa paciência é um dos resultados do nosso relacionamento com Deus e é um processo de fé. Você já passou pela experiência de ter, de esperar para que uma criança crescesse? Minha esposa e eu tivemos que esperar até que nossos quatro filhos se convertessem. Quando a paciência está relacionada aos nossos relacionamentos, como quando você pediu que Deus fizesse algo na vida de outra pessoa, você precisa do tipo de paciência que pode ser chamada de espera de amor. Não estava em nós ser paciente para esperar que nossos filhos crescessem espiritualmente. A tendência era forçar, coagir, manipular e fazer qualquer coisa para que eles se convertessem. Mas, às vezes, temos de esperar que o Senhor trabalhe na vida dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a esperar no Senhor. Às vezes, isso é tudo que temos de fazer. O amor espera. Mas, precisamos do tipo de paciência sobrenatural. Essa paciência que é fruto do Espírito. Eu nunca tinha me importado em dar gorjetas, até que minha filha foi trabalhar como garçonete. Quando eu comia onde minha filha trabalhava, dava uma boa gorjeta. Um dia, enquanto estava comendo num restaurante, dei conta de que deveria tratar todas as garçonetes como tratava minha filha. É isso que significa amabilidade, ser amável e tratar todo mundo como se fosse da sua família. A amabilidade também é fruto do Espírito. O terceiro fruto que tem a ver com os relacionamentos é a bondade. E é resultante do Espírito Santo morando em você. O Novo Testamento conta que Jesus saía fazendo o bem. Boas obras não salvam, mas também não é errado ser bom nem fazer boas obras. O pregador John Wesley dizia, faça o bem sempre que puder, para quem você puder, onde você puder, da maneira como você puder e enquanto você puder. Faça o bem. Faça coisas boas. A bondade é fruto do Espírito. Não existe maior fonte de boas obras do que o Espírito Santo. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, vemos o fruto do Espírito manifestado através do amor, da alegria e da paz. Quando olhamos ao redor, o fruto do Espírito é paciência, amabilidade e bondade. Quando olhamos para cima, o fruto do Espírito é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos primeiro falar sobre fidelidade. Esta característica é muito importante para mim, porque quando me converti não tinha nenhuma disciplina. Entre meus 10 e 14 anos, minha mãe ficou doente e acabou morrendo, deixando meu pai sozinho para nos criar. Tudo virou uma bagunça. Eu nem voltava para casa à noite. Nós, os filhos, ficamos totalmente largados durante anos. Aconteceu que, ao final da minha adolescência, eu não tinha qualquer disciplina. Mas, quando me converti e o Espírito Santo passou a habitar em mim, encontrei disciplina e, como resultado disso, passei a ter mais responsabilidade. Mansidão é outro fruto do Espírito. Não sei porquê, mas todos nós temos uma marca de crueldade, principalmente os jovens. Eu tinha essa marca e tinha prazer em machucar pessoas e, principalmente, animais. Quando me converti pela primeira vez na minha vida, passei a gostar dos bichos. É, isso é uma prova de que o Espírito Santo habitava em mim, passou a habitar em mim. E habita em mim. A mansidão que tenho hoje é fruto do Espírito. A última parte do fruto do Espírito que Paulo menciona é o domínio próprio. Um conhecido que se aposentou como superintendente de escola disse-me algo sobre o comportamento humano que achei muito interessante, principalmente para quem tem filhos ou é professor ou pastor. Ele disse... No capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que se somos cheios e controlados pelo Espírito Santo, funcionaremos como um reloginho. É, com autocontrole, domínio próprio e eficiência. No final desta carta aos Gálatas, Paulo diz algo muito profundo. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paulo falou a mesma coisa em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Todos que se convertem passam por uma crise de comprometimento com Jesus Cristo. Nele, Paulo diz... Irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando ele diz ofereçam, ele está dizendo rendam ou disponham seus corpos para Deus. Paulo encerra sua carta aos Gálatas, nos exortando a nos render aos pés da cruz de Jesus Cristo e entregar nossas vidas a Ele. Quando você fizer isso, o mundo estará morto para você e você morto para o mundo. No final da carta, ele diz... Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo que seu corpo tinha cicatrizes que provavam o seu comprometimento com Jesus e com a cruz dele, e através de Jesus, que tornou-se uma nova criação. O importante na nova vida com Cristo não é a circuncisão, mas ser uma nova criação. Os seguidores de Jesus Cristo têm dois potenciais. Criação ou corrupção. A diferença entre os dois é determinada na cruz de Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta confissão de fé determina a diferença entre a nova criação e a corrupção para quem nasceu de novo, para o discípulo de Jesus controlado pelo Espírito Santo. Minha oração é que esta seja a sua confissão de fé também. Leia a carta de Paulo aos Gálatas e aprenda a viver na fé, no Filho de Deus e no poder do seu Espírito. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Espero você para o próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho